salve galera bem vindos a mais um vídeo aqui no canal aqui é o devasta e eu estou aqui hoje com controle arcade stickbox do fagner fagner entrou em contato comigo pelo whatsapp solicitou fazer pra ele aqui o controle arcade com o tema do rio com os botões de nylon e com o comando do tipo sânua então esse aqui não é o sânua oficial mas faz a mesma função do sânua com custo benefício mais baixo né o valor dele é bem mais em conta vamos aqui mostrar o controle dele funcionando o patinho de cachorro parado aqui tá só no treinamento então por aqui tá tudo parado bom aqui já deu pra mostrar um pouquinho do controle funcionando bom deixa eu parar por aqui deixa eu embalar o fagner fez a compra direto comigo depositou na conta e acompanhou todo o processo aí e agora vou embalar enviar para ele agradeço ele pela compra agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal aquele abraço valeu